Nós convidamos o professor Roberto Borges, para nós é o Beto, que é um amigo de longa data e é um parceiro do nosso núcleo, é um parceiro do Nectar, é uma pessoa que está sempre próxima com a gente em bancas e já em outros eventos. Então, para quem é nosso aluno há mais tempo, o Beto já é da casa, já é velho conhecido. Acho que foi todo mundo. Bem, pessoal, bom dia a todas, bom dia a todos, bom dia a todos. Eu normalmente prefiro começar saudando no feminino, exclusivamente no feminino, porque as mulheres passaram por séculos ouvindo saudações no masculino. Eu acho que está na hora da gente inverter isso aí, começar a saudar só no feminino e os homens que se sintam contemplados pelo feminino, para a gente começar a reverter essas histórias aí e mudar esses padrões. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a esse convite do Nectar e, como o Chico disse, eu me sinto já pertencente a esse grupo e me sinto muito honrado desse sentimento que... com o qual eu sempre sou recebido aqui, esse sentimento de carinho e de afeto. Nós estamos aí passando por esses dias muito pesados, muito densos, mas sempre é bom ter a oportunidade de conversar com as pessoas e é sempre bom também estar próximo a esse grupo de quem eu gosto muito. O Nectar me convidou para falar hoje com vocês aqui sobre mídia e racismo e depois eu fiquei pensando que ousadia, da minha parte, aceitar em falar sobre mídia com o grupo da comunicação. Então, espero que vocês levem em consideração que eu não sou da comunicação, fiz um pós-doutorado em comunicação, mas que estava ligado exclusivamente a cinema e trabalhei com as questões ligadas à minha pesquisa de cinema negro. Mas vou sustentar aqui a minha ousadia e tentar compartilhar com vocês um pouco das questões sobre as quais eu tenho pensado. E, para a gente falar de mídia e de racismo, eu quero, no primeiro ponto, trazer algumas questões que são bastante introdutórias. A primeira delas que está ligada à oposição que muita gente faz entre mundo real e mundo virtual. É uma oposição equivocada e fundamentalmente equivocada porque ela pode sugerir para alguns que o mundo virtual não é real. A primeira coisa é essa, que se opõe. Que ele não existe de fato, que ele não afeta, não nos afeta concretamente. E eu quero partir desse princípio, que o mundo virtual é parte do real e ele não se opõe ao real. O que se opõe ao mundo virtual é o mundo físico. E eu quero também ter como base, como pressuposto, que quando nós estivermos falando de mídia, que nós estamos falando, na verdade, a respeito de relações entre seres humanos conectados por mídia. Porque a mídia não surge espontaneamente. Os seres humanos estão ali expressando as suas opiniões, as suas posições, seus desejos. E que é necessário que as pessoas que se utilizam desses meios, elas estejam conscientes, que elas estão acessando, manipulando um processo que pode ser responsável por alterar a sociedade toda. E a gente vê isso aí concretamente se a gente pensa, por exemplo, no fato das fake news. Como que elas atuam, como que elas alteram a cognição social e como que elas influenciam as pessoas a respeito de suas atitudes, de suas opiniões e suas posições políticas. E essas alterações, elas se dão, como a gente está falando aqui agora, podem se dar na política, elas podem se dar no campo das artes, no campo da economia, no campo da cultura, no campo da religiosidade, da sexualidade, enfim. Elas podem alterar a nossa vida em todos os aspectos. E uma outra questão também que eu queria sublinhar é que as mídias, elas se tornam importantes quando elas deixam de chamar atenção, quando elas passam a ser triviais, ou seja, quando elas são naturalizadas. Quando a gente começa a lidar com a mídia como se aquilo fosse algo banal, fosse algo trivial. E é aí, é quando ela se incorpora ao nosso cotidiano, aos nossos hábitos, aos nossos afazeres, de maneira natural, é aí que ela pode, que ela consegue transformar a nossa vida, os nossos costumes e tudo isso que eu falei anteriormente. E essa transformação não se dá por si só. Ela se dá exatamente pelas relações humanas que ela interliga. E aí ela se dá por ser uma ferramenta de interação humana. Eu quero começar compartilhando com vocês algumas imagens do Facebook, e de como dá reação em relação a essas imagens. Eu trago aqui essa primeira imagem, essa primeira foto, que é uma foto da Thais Araújo, é uma foto que ela postou no Facebook dela, no Facebook particular dela, e ao colocar essa foto, ela recebeu uma série de agressões, eu não vou ler todas porque senão vai tomar muito tempo da gente, mas está aí, por exemplo, já voltou da senzala, vai lavar louça com esse cabelo, quem postou a foto desse gorila no Facebook, esse cabelo de esfregão, cabelo de bombril, o Facebook não deveria ter aceitado sua publicação, fica postando essas fotos pretas, aí, aí não, deveria estar cortando o cano, então nós vemos aí exemplos, né, de violência, de agressividade, imagina você ter esse tipo de acesso na sua própria página, né, e esse tipo de agressão na sua própria página. Nós temos essa outra figura, que é a figura da Maju, da Maria Júlia Coutinho, quando ela ainda trabalhava, é com a previsão meteorológica no Jornal Nacional, que também posta uma foto no seu Facebook, e da mesma forma como aconteceu com a Thaís Araújo, ela recebe um número enorme de agressões, exclusivamente pelo fato dela ser uma mulher negra, né, e aí vem agressões desde punhos políticos, como essa primeira aí, só conseguiu emprego no Jornal Nacional por causa das cotas preta e muda, não bebo café para não ter intimidade com o preto, né, e aí tempo branco mentira sua preta, né, só foi ela chegar aí que o tempo ficou seco igualmente com carvão em cinza, e nós temos aqui uma postagem da Cris Viana, né, em que ela comenta, ela também sofreu esse tipo de ataque, ela diz, infelizmente ainda passamos por isso em pleno 2015, recentemente a vítima foi a competente jornalista Maria Júlia Coutinho, e agora apenas um mês após, um mês após, minha linda colega Thais Araújo também ter sido vergonhosa e covardemente atacada, aqui estamos novamente precisando enfrentar racistas escondidos sobre o pretenso anonimato da internet, na noite do último domingo minha página do Facebook recebeu uma série de comentários preconceituosos imediatamente no caso da justiça, não posso me calar, se meu trabalho me permite alguma expressividade, usarei minha voz por muitos que sofrem esse tipo de ataque racista diariamente e voltam para casa calados, cansados de não serem ouvidos para chorar sozinhos, como todos vocês, tenho orgulho da minha pele, do meu cabelo, da minha origem e por aí vai. nós vimos aí três exemplos de ataques racistas no Facebook, existem muitos e muitos mais, mas eu escolhi aqui essas três mulheres negras, essas três mulheres que atuam na Rede Globo, que é a maior emissora desse país, e que tem uma atuação importante dentro do trabalho que elas realizam, e ser uma pessoa importante não as poupa das agressões racistas. Isso aí por si só já põe por terra as questões ligadas ao racismo, está ligado à classe social, o que não é verdade, o racismo, a gente vai falar disso um pouco mais à frente. E aí eu fiz também um levantamento de algumas propagandas, e a primeira que eu trago é essa propaganda do Dove, da marca Dove. Essa propaganda, ela, obviamente, o que ela veicula é que é uma propaganda de sabonete, que o Dove limpa até mesmo a raça, a sujeira da raça. Dove faz com que você seja branco e atinja a pureza que atinja todas as informações ligadas à higiene, todas as informações ligadas à limpeza. E aí, peraí que travou aqui, é, eu trago essa outra propaganda, que é uma propaganda de papel higiênico do personal VIP Black, e essa propaganda, ela diz o seguinte, né, nosso personal VIP Black, Black é elegante, Black é ousado, Black é único, Black is beautiful. E, para quem não sabe, Black is beautiful é um grande lema do movimento negro mundial, né, que ele tem nisso na década de 60, quando todos os valores negativos eram atribuídos às pessoas negras, e isso atuava de forma a prejudicar, a ferir a autoestima das pessoas negras, e que não se viam como bela em função desse discurso, né, de que só as pessoas brancas eram pessoas bonitas, e só a beleza e a estética branca deveria ser valorizada. E é um lema que é muito importante para todas as comunidades negras do mundo até hoje, e aí um papel higiênico se utiliza desse lema para fazer a sua propaganda, desrespeitando toda a história, desrespeitando todo o conteúdo, toda a potência que tem por detrás desse lema. E aí, eles ainda dizem, novo personal VIP Black, o papel higiênico cheio de estilo que já chega surpreendendo, qualidade superior, folha dupla e alta maciez nunca tiveram tanta personalidade, um papel testado dermatologicamente, deu um toque de design e originalidade no seu banheiro. E aí, tem hora que falha aqui, peraí, não estou contato. Temos aí essa propaganda do ProUni, né, observe, é uma propaganda do Ministério da Educação do Brasil. E aí, você tem uma moça negra acessando, é, ingressando no nível superior e aí nós temos a mãozinha ali da conclusão, a mãozinha segurando o título e a mão é branca, né. E aí, o Ministério da Educação informa para toda a nação que as pessoas pretas que entram na graduação, elas saem brancas de lá pelo fato de terem conseguido se graduar. só que a propaganda, ela não erra somente, ela também acerta. E aí nós temos uma propaganda do Boticário, não sei se vocês conseguiram ver essa propaganda, que era uma propaganda linda, com uma família negra, uma propaganda em homenagem ao Dia dos Pais. E quando o Boticário lança essa propaganda, ele recebe críticas no Brasil inteiro, um número enorme de críticas, como é que podia o Boticário fazer uma homenagem ao Dia dos Pais com uma família negra. E muitas pessoas ameaçam o boicote, muitas pessoas declaram nas redes sociais e na própria rede do Boticário que não vão mais comprar produtos do Boticário em função de o Boticário ter se utilizado de uma família negra para homenagear o Dia dos Pais. Isso aí é a denotação explícita para algumas pessoas ser negro ou ser tratado como uma pessoa negra é uma ofensa. Esse nosso não está indo normalmente. E eu queria falar um pouco também do humor. E aí eu trago essas duas personagens, Adelaide e Brittany, que eram duas personagens do Zorra Total, totalmente problemáticas. Em primeiro lugar, é que você tem duas pessoas utilizando a técnica do Blackface, que é uma técnica condenada há muitos anos em que as pessoas brancas ou até mesmo pessoas negras pintam a sua face, pintam o seu corpo de preto para estereotipar as pessoas pretas. Essas duas personagens passam de estereótipos muito ruins estereótipos ligados à pobreza, estereótipos ligados à estética, ao não cuidado com a estética e que também é o estereótipo da mendicância, dos pedintes. Elas atuam dentro do metrô e pedem dinheiro, pedem auxílio dentro do metrô, mas que, na verdade, são duas pessoas mau caráter que utilizam o dinheiro para questões que não estão ligadas à sobrevivência. Você tem aí um monte de problemas, um dos problemas é esse cara vestido de mulher para fazer esse papel. É um cara negro, um cara negro que é pardo, bem claro, mas que ele se pinta de preto para fazer o papel. Nós temos também esse outro personagem, que é um personagem do Danilo Gentili, do programa dele que ele também utiliza a técnica do blackface para também fazer o humor a partir de estereotipação. E nós temos aí nesse último quadro, no quarto quadro, uma moça, que é uma moça que é assistente lá do programa dele, é uma moça negra e que constantemente é colocada em papéis vexatórios, papéis humilhantes ali nesse programa. Temos também essa dona Ivonete, do 220 volts, ela me parece, eu tive a informação de que o Paulo, acho que é Paulo Gustavo o nome dele, parou de encenar com essa personagem depois das críticas, que também é a técnica de blackface e também um personagem totalmente construído em estereótipos ligados à imagem que a gente tem estereotipadas da mulher negra. E eu trouxe uma citação, uma pequena citação aqui do professor Adilson Moreira, ele tem um livrinho chamado Racismo Criativo em que ele discute essas questões do racismo sendo utilizado para fazer as pessoas rirem. E ele diz que o conceito de racismo é criativo, designa uma política cultural que utiliza o humor para expressar hostilidade em relação a minorias raciais. O humor racista opera como um mecanismo cultural que propaga o racismo mas que ao mesmo tempo permite que pessoas brancas possam manter uma imagem positiva de si mesmo. Eu acho bastante interessante esse livro do Adilson que ele discute um monte de questões. A primeira coisa que ele aponta que eu acho bastante importante a gente refletir é que o humor racista é um discurso de ódio. A gente precisa olhar esse humor racista como também o humor homofóbico, como também o humor machista como discurso de ódio. E tem esse outro ponto que ele ressalta que eu acho bastante importante pensar é que é um tipo de humor, é um tipo de construção que ao mesmo tempo que desqualifica uma pessoa que no caso que a gente está discutindo ao mesmo tempo que desqualifica as pessoas negras ele atua como uma valorização das pessoas brancas. O negro, a pessoa negra ela atua como alteridade e o eu é a pessoa branca e na medida em que essa autoridade é estigmatizada na medida em que essa alteridade é desqualificada você acaba por fortalecer a identidade e a subjetividade desse eu. E eu também fui testar alguns algoritmos porque até muito pouco tempo se qualquer um de nós digitassem qualquer uma plataforma de busca as palavras homem negro ou mulher negra nós tínhamos como resultado somente estereótipos e isso tem tem havido um movimento no mundo inteiro em relação a isso inclusive o Google tem trabalhado muito com isso e várias outras plataformas também têm investido dinheiro em alterar esses algoritmos porque se dizia anteriormente ah, mas não temos culpa é o algoritmo que mostra mas quem é que constrói os algoritmos são os humanos então havia uma falha ali no momento dessas buscas e eu fui testar isso antes de ontem para ver como é que está e aí eu digitei no mecanismo de busca mulheres brancas e aí me vieram essas imagens tem uma tia negra aí no meio porque deve ter sido alguma falha do algoritmo e aí eu digitei mulheres negras para minha surpresa me vieram essas imagens de mulheres muito bonitas de mulheres bem arrumadas de mulheres maquiadas e isso para mim foi muito novo porque há muito tempo que eu não fazia esse tipo de busca e a última vez que eu fiz esse tipo de busca vieram mulheres extremamente estereotipadas hipersexualizadas imagens de mulheres em posições subalternas da sociedade eu digitei homens brancos e aí me vieram essas imagens também tem uma pessoa negra perdida aqui no meio duas pessoas negras que também deve ter sido alguma falha do algoritmo mas se vocês observarem tem dois homens brancos sem camisa um está aqui o outro está aqui mas todos os outros homens muito bem cuidados com penteados muito bem cuidados armados para uma foto e aí eu digitei homens negros e o algoritmo não me surpreendeu observem eu mostrei para vocês na imagem anterior que havia dois homens brancos sem camisa aqui existem vários homens negros sem camisa vários homens negros mostrando seu músculo mostrando o tronco e tem um homem negro nu aqui e obviamente não poderia deixar de existir temos aqui um homem negro ascendente e aí nós vamos ver que os algoritmos quando você digita homens negros ainda traz imagens bastante estereotipadas e no caso aqui esses estereótipos estão ligados à sexualidade e à potência desse homem ligado à força à masculinidade e tudo isso e aí eu resolvi só um minutinho por favor trazer também uma discussão ligada ao cinema já que é minha pesquisa e eu queria que vocês dessem uma olhada nessa pesquisa de um grupo aí da UERJ que é o GEMA que é um grupo que pesquisa ações afirmativas e o GEMA fez uma pesquisa do ano de 2002 ou do ano de 2014 com o Cinema Nacional de Grande Bilheteria e de 2002 a 2014 ele analisou os 20 filmes de maior bilheteria em cada um dos anos com esse recorte de raça e o recorte de gênero e eles queriam ver qual era o resultado então eles tiveram eles analisaram 260 filmes de 2002 a 2014 e quando eles foram analisar o elenco principal e eu queria chamar atenção para vocês para o fato de quando a gente está falando de elenco principal a gente está falando daquele núcleo que aparece com mais frequência então se nós pensarmos por exemplo nessas projeções midiáticas ou cinematográficas nós vamos ver que nesses núcleos normalmente tem os patrões e os empregados as patroas e os empregados os patrões e os motoristas os patrões e as faxineiras ou as pessoas que estão em cargos que são valorizados na sociedade e as pessoas que estão em cargos subalternizados na sociedade e nós sabemos pela prática em função de todas as questões raciais e racistas do Brasil que comumente as pessoas brancas elas são apresentadas nessas posições mais valorizadas na sociedade e as pessoas negras são apresentadas nas posições mais subalternizadas então nesse elenco principal a gente está falando desses dois grupos ao mesmo tempo e aí nós vamos ver é que 45% dos homens do elenco principal são brancos 35% das mulheres brancas então nós temos 80% do elenco principal formado por pessoas brancas e eu quero chamar a atenção que segundo as estatísticas do IBGE o Brasil é composto por pelo menos 54% de pessoas negras então nada justifica na cinematografia nacional 80% do elenco principal ser branco e aí nós vamos ter 15% de homens negros e 5% de mulheres negras então 20% de pessoas negras e eu sou eu me permito arriscar que essas pessoas estavam justamente ocupando aquelas funções subalternizadas e eles fazem uma observação que é a seguinte nos anos de 2002 2008 e 2013 nenhum filme de maior bilheteria foi protagonizado por uma mulher negra então as mulheres negras não fizeram parte de nenhum filme não fizeram parte do elenco principal de nenhum filme em 3 anos dessa pesquisa e aí eles foram para roteiristas e aí vocês observam como que a proporção de pessoas brancas aumenta e quanto a proporção de pessoas negras diminui 69% dos homens dos roteiristas são homens brancos 24% são mulheres brancas 3% de homens negros e nenhuma mulher negra é roteirista então fica muito fácil a gente imaginar que quando você tem essa porcentagem enorme de pessoas brancas produzindo roteiro a gente pode imaginar porque as pessoas negras não estão aí porque as pessoas negras não fazem parte do convívio dessas pessoas a não ser em funções subalternizadas e é isso que a gente precisa mudar quando a gente pensa nessas questões da luta antirracista aqui no Brasil tem até uma questão que é um teste que é um teste bastante banal até mas que é super eficaz que é chamado de teste do pescoço que basta virar o pescoço para um lado virar o pescoço para o outro e você contar quantas pessoas negras tem próximas a você nas suas festas nas suas reuniões no seu grupo de pesquisa no seu grupo de colegas da universidade para você analisar isso aí e obviamente os roteiristas eles fazem parte ou da classe média ou da classe alta desse país e que são classes que não estão habituadas a conviver com pessoas negras a não ser nessas funções subalternizadas e aí quando a gente vai quando eles analisam os diretores a direção dos filmes nacionais desses 260 filmes essa proporção ainda aumenta mais sempre privilegiando os homens brancos e aí a gente tem 84% de homens brancos 14% de mulheres brancas e 2% de homens negros e nenhuma mulher negra é diretora nos filmes nacionais brasileiros durante essa pesquisa e eu quero falar a partir disso aí para vocês sobre o racismo e sobre branquidade alguns chamam de branquitude para mim elas são equivalentes semânticos quero falar do racismo e da branquidade como sistema e aí eu começo com essa definição de racismo que é uma definição do short haul que eu acho perfeita que ela define ao mesmo tempo raça como ela define racismo e o short haul ele nos diz é que conceitualmente a categoria raça não é científica todos nós e todas nós sabemos disso os estudos de genoma os estudos de célula todos os estudos da biologia já provaram que biologicamente só existe uma raça no mundo que é a raça humana e o short haul ele ainda diz o seguinte as diferenças atribuíveis a raça numa mesma população são tão grandes quanto aquelas encontradas em populações racionalmente definidas acho que faltou um termo o que ele está querendo dizer é o seguinte que as diferenças atribuíveis numa população em que existem pessoas de raça diferentes por exemplo se você pega uma pessoa negra e uma pessoa branca e faz um estudo científico com células com genoma com tudo isso a diferença que existe entre essas duas pessoas uma branca e uma negra ou uma branca e uma oriental ou uma branca e uma indígena é a mesma diferença que você encontra quando você faz uma análise de um branco para outro branco ou de um negro para outro negro ou de um indígena para outro indígena e aí ele nos diz que raça é uma construção política e social e eu queria frisar bastante isso porque raça é uma ficção raça é algo que foi construído que foi construído pelas populações que chegaram ao continente para traficar as pessoas de lá e construíram isso com o objetivo discursivo de hierarquizar de dominar de se apropriar e obviamente de matar aquelas pessoas e quando se constrói essa categoria inferior essa categoria a essa categoria inferior foi caçada também qualquer tipo de empatia e nós podemos ver isso na história quando até mesmo a igreja apoiava a escravização e não se importava com a morte de pessoas negras como acontece até hoje até hoje nós vamos ver que em qualquer estatística que você analise até mesmo a estatística da covid o maior número de mortos é das populações negras as populações negras ocupam os maiores índices de mortalidade seja qual for a situação analisada antes da pandemia nós tínhamos uma estatística que a cada 23 minutos um jovem negro morria assassinado aqui nesse país observem um jovem negro assassinado a cada 23 minutos equivale a um Boeing caindo por semana no Brasil lotado de pessoas negras de jovens negros e isso não nos chama atenção isso não nos mobiliza isso não nos sensibiliza isso não faz a gente subir hashtag no Twitter no Facebook seja lá onde for isso está banalizado isso está normalizado então ele vai dizer aqui que raça é a categoria discursiva em torno da qual se organiza um sistema de poder social então observem quando ele fala que raça é uma categoria discursiva em torno da qual se organiza um sistema e aí ele vai dizer que esse sistema ele é um sistema de poder social é um sistema de poder econômico é um sistema de exploração e é um sistema de exclusão e ele vai chamar esse sistema de racismo e essa esse entendimento essa compreensão de que o racismo ele é um sistema e aí ele é um sistema que envolve tudo isso e isso põe completamente por terra o que tem sido chamado de racismo reverso é impossível haver racismo reverso na medida em que o racismo é um sistema e as pessoas negras como coletividade elas não têm poder social para liderar esse sistema que é um sistema econômico também elas não têm poder organizar um sistema de exploração de brancos nem de exclusão de brancos então nós podemos falar de preconceito quanto a branco nós podemos falar de questões ligadas a preconceito e a discriminação mas não podemos falar de racismo simplesmente pelo fato de que não é possível falar de racismo de negros em relação a branco e tem uma outra questão que é do Mibembe ele é camaronês e ele ficou bastante conhecido aqui no Brasil fundamentalmente pelo artigo que ele tem cujo título é necropolítica isso entrou na discussão e na fala de muitas pessoas e o Mibembe ele fala uma coisa que eu acho fundamental para nós entendermos as nossas relações quanto à coraneidade que diz o seguinte em muitos países assevera-se o racismo sem raça e é bastante importante a gente pensar nessa questão do racismo sem raça porque o racismo é uma tecnologia e ele é uma tecnologia que ele se sofistica a todo tempo ele se sofistica quando nós pensamos que nós podemos isolar o racismo ele vai lá e se sofistica e se supera e consegue criar outros meios outros braços para atingir a sociedade e ele diz o seguinte no intuito de aprimorar a prática da discriminação tornando a raça conceitualmente impensável faz-se com que a cultura e religião tomem o lugar da biologia e quando ele fala dessa questão da raça conceitualmente impensável se nós pensarmos por exemplo aqui no Brasil aqui no Brasil não existe racismo nem tem racista no Brasil é impressionante isso que o mito da democracia racial e o mito do branqueamento no Brasil fez com que nós nos construíssemos como uma nação onde o racismo não opera e é bastante importante a gente pensar nisso que isso obviamente é uma mentira eu estou sendo irônico aqui e o racismo no Brasil ele se fortalece na mesma medida em que ele se nega quanto mais ele se nega que ele nega a si mais ele se fortalece e quando o Mibembe fala dessa questão do racismo sem raça e que a cultura e a religião tomam o lugar da biologia que agora a gente não precisa falar mais de que eu não gosto dele porque ele é preto eu digo simplesmente que a religião dele é do demônio se eu digo que a religião dele ele é do demônio eu pego toda a questão identitária toda a questão da subjetividade dele e jogo literalmente na chama do inferno eu não posso passar lá e é bastante interessante estou falando aqui dessa questão da religiosidade é bastante interessante a gente pensar por exemplo que quando a gente pensa ou a gente discute as religiões africanas essa figura do demônio nunca existiu por lá até os europeus até os brancos chegarem e levarem quando chega com o cristianismo ao chegar com o cristianismo leva também a figura do demônio essa figura do mal do demônio nunca esteve por lá como não está até hoje não faz parte das religiões afro-brasileiras a gente vai ver por exemplo que o Exu do Candomblé ele foi sincretizado com o demônio e aí você vai pensar por que o Exu foi sincretizado com o demônio o símbolo um dos símbolos do Exu é o falo e é o falo porque o Exu ele trata da fertilidade ele trata do prazer ele trata do orgasmo e ele trata também da alegria ele trata da quebra de padrões até mesmo da quebra da lógica se nós pensarmos por exemplo no adagio de Exu é um adagio que não cabe na nossa lógica ocidental o adagio diz que Exu matou um pássaro ontem com a pedra que atirou hoje isso não cabe na nossa lógica então obviamente que uma criatura uma dividade um ser espiritual que foge totalmente a nossa lógica um ser espiritual que valoriza o prazer que valoriza o orgasmo óbvio valoriza a liberdade óbvio que é o demônio então quando eu digo a religião dele é o demônio eu estou rejeitando jogando fora essa religiosidade com ela toda a subjetividade toda a história toda a composição psíquica anímica e tal de um povo a outra questão quando ele fala de cultura eu sempre lembro do samba porque o samba ele era crime e também era uma coisa do demônio como a capoeira uma coisa do demônio a gente vai ver que hoje existe até capoeira gospel não consigo entender o que é que seja uma capoeira gospel mas que está aí e tudo isso aí é o racismo sem raça nós vamos ver estava falando do samba que o samba ele deixa de ser demonizado quando as pessoas brancas entram para o samba e aí não dá porque demônio é coisa de preto não dá para o branco principalmente o branco de elite ser considerado um propagador de uma uma prática demoníaca e tanto que a gente vê hoje que hoje o samba ele é branco na medida em que se nós olharmos os destaques das escolas de samba as pessoas negras não tem condição financeira de estar ali as pessoas brancas que dominam tudo isso e quando eu falo do samba eu fico sempre pensando no funk gente as pessoas dizem não tem nada a ver não gosto de funk é gosto o meu gosto gente o gosto é construção gosto é construção social e todos nós sabemos que todos os nossos gostos eles são trabalhados pela cultura eles são construídos pela cultura em que nós estamos inseridos e inseridas e aí a gente sempre também fico pensando nessa divisão de alta cultura de baixa cultura quem é que determina o que é alta cultura quem é que determina o que é bom quem é que nos ensinou os nossos gostos então quando ele está falando dessas questões aí de racismo sem raça é bom a gente refletir a respeito de todas essas questões sobre as quais com as quais nós fomos treinados e eu fico pensando também por exemplo na questão da beleza por que que a pessoa branca de olho azul e de cabelo liso é a pessoa bela que padrão foi esse que nos ensinaram a olhar somente aquele corpo como o belo por que que quando a gente pensa numa pessoa mal encarada as pessoas via de regra pensam numa pessoa negra e não pensam numa pessoa branca de terno que rouba a nossa saúde que rouba a nossa educação que rouba o nosso acesso que impede a nossa vida por que que nós não pensamos por exemplo quando a gente pensa numa figura do mal em todas as pessoas que foram presas por corrupção por roubo do dinheiro do Estado por roubo das coisas que na verdade nos pertence obviamente que isso aí é construção a outra questão também está ligada e eu arriscaria dizer também até mesmo a nossa atração sexual nós desejamos os corpos que nos ensinaram a desejar nós desejamos corpos que a nossa cultura nos disseram que eram desejáveis e rejeitamos aqueles que a nossa cultura nos disse que não é desejável e aí eu trouxe algumas figuras e eu queria que vocês olhassem essas figuras com bastante atenção eu trago aí a foto dos nossos ministros do Supremo Tribunal Federal Trago aqui a foto da mesa diretora do Senado brasileiro trago a foto de reitores do Nordeste do Brasil e eu queria que vocês observassem todas essas fotos e elas têm em comum que elas são majoritariamente formadas por pessoas brancas e aí a questão eu volto aquela questão como que num país em que mais de 54% da população é formada por pessoas negras você tem essas posições formadas exclusivamente por pessoas brancas o que que acontece e aí para nós refletirmos sobre isso eu quero trazer para vocês alguns pensamentos da Lia Schuchman eu não sei se vocês conhecem a Lia Schuchman já ouviram falar dela a Lia Schuchman ela é uma pesquisadora paulista que é uma mulher branca de classe média e que ela resolve pesquisar na sua pesquisa de doutorado os privilégios das pessoas brancas e antes de falar disso eu queria só trazer essa questão porque todas as vezes que a gente fala de privilégio de branco sempre aparece uma pessoa branca para dizer mas como é que você pode falar de privilégio eu passei fome eu sou miserável eu nasci na favela sou gay sou pobre sofri preconceito sofri discriminação nada disso tem a ver com a sua dor quando a gente fala desses privilégios a gente está dizendo o seguinte só para dar um exemplo bastante raso para vocês entenderem se a gente pensa numa pessoa branca que nasceu na favela que passou fome que foi desnutrida que não tem dente seja lá o que for as mozelas que ela sofreu que são todas legítimas e nós pegamos essas pessoas e tratamos dessas pessoas e aí tratarem todos os sentidos dando os nutrientes que ela precisa tratando dos dentes tratando do cabelo colocando uma roupa essa pessoa entra em qualquer lugar e qualquer um vai olhar para ela sem pensar sem passar pela cabeça da pessoa que aquela pessoa tenha sido uma favelada um dia entendeu porque a pele branca é conferido todos os privilégios de moral todos os privilégios de honestidade todos os privilégios do bem viver todos os privilégios da educação o que não acontece com as pessoas negras as pessoas negras ainda carregam vários estigmas ligados a desonestidade vários estigmas ligados a não sinceridade e por aí vai e tanto é assim eu vou dar só um exemplo para vocês que foi um exemplo que repercutiu bastante na mídia foi o exemplo de uma moça branca que estava no metrô de turbante e que foi para a mídia dizer que uma mulher negra agrediu ela dentro do metrô porque ela estava com turbante e isso virou uma comoção nacional virou ponto de pauta de discussão se as pessoas brancas podiam usar ou não usar o turbante o que era apropriação cultural e o tempo todo a moça negra dizendo que era mentira que aquilo não tinha acontecido e ninguém deu ouvido a moça negra porque aos brancos é conferido essa posição de verdade de honestidade um tempo depois essa mesma moça branca foi para a mídia e disse que ela tinha se arrependido muito porque aquilo não era verdade que ela tinha feito aquilo no sentido de ocupar um papel de notariedade que as pessoas pudessem vê-la e tal e tal e tal e aí quando a gente está falando de privilégio a gente está falando disso e ali ela fala o seguinte o fato de o preconceito racial recair sobre a população não branca está diretamente relacionado ao fato de os privilégios raciais estarem associados aos brancos isso que eu acabei de falar agora o branco não é apenas favorecido nessa estrutura racializada mas é também produtor ativo dessa estrutura através de mecanismos mais diretos de discriminação e da produção de um discurso que propaga a democracia racial e o branqueamento eu queria fazer uma pausa aqui porque isso que a Lia afirma é muito contundente ao mesmo tempo que é muito verdadeiro e nós precisamos pensar na seguinte questão nenhum branco de hoje é responsável pelo que aconteceu no passado nenhum branco é responsável pelo fato de seus ancestrais terem invadido países africanos terem provocado um verdadeiro genocídio para as populações africanas nenhum branco é responsável pelos seus ancestrais terem matado o número de pessoas negras que eles mataram mas todas as pessoas brancas de hoje são responsáveis pela manutenção do racismo todas as pessoas brancas são responsáveis pelo privilégio que elas herdaram daquilo que os seus ancestrais fizeram e aí obviamente que eu estou falando que é um sistema como que a gente muda isso a gente só vai mudar isso a partir do momento em que as pessoas brancas se conscientizarem que aquilo que tem sido construído como privilégio para as pessoas brancas passe a ser direito de todas as pessoas e isso aí é fundamental nós pensarmos a respeito disso e ela continua dizendo esses mecanismos de produção de desigualdades raciais foram construídos de tal forma que asseguraram aos brancos a ocupação de oposições mais altas na hierarquia social sem que isso fosse encarado como privilégio de raça por isso que eu mostrei aquelas figuras todas para vocês porque a gente acaba naturalizando a gente acaba naturalizando por exemplo é que o cinema nacional ele é composto quase que exclusivamente por pessoas brancas isso é natural óbvio que não é natural a gente tem uma falha aí do sistema tem uma falha histórica aí nós acabamos naturalizando o fato dos poderes todos sejam os poderes instituídos na universidade ou seja os poderes instituídos na nação serem ocupados quase que exclusivamente ou pessoas brancas e isso não é natural isso aí tem a ver com essa herança do colonialismo isso tem a ver com essa herança do imperialismo isso tem a ver com essa herança de toda essa estrutura que foi construída para que os brancos exclusivamente os brancos se darem bem e estava falando aqui com vocês agora e lembrei de que em 1911 teve um congresso de ciência na Inglaterra e um dos nossos médicos famosos João Batista Lacerda foi a esse congresso e nesse congresso ele fez uma profecia ele vaticinou que em 100 anos não haveria pessoas negras no Brasil isso aí era o grande propósito dessa nação entendeu e que as pessoas negras elas morreriam ou entregues à própria sorte que eu prefiro trocar entregues ao próprio azar ou que elas se relacionariam com pessoas brancas e consequentemente teriam os seus filhos teriam as peles embranquecidas e chegaria um momento que não haveria mais negros no Brasil a profecia dele graças a Deus não deu certo em 2011 completaram 100 anos da profecia dele e as pessoas negras estão aqui e aí ainda tem essa questão aqui mas essa questão da Schuckmann que ela diz que assim a branquitude é entendida como a posição em que sujeitos que ocupam essa posição foram sistematicamente privilegiados no que diz respeito ao acesso a recursos materiais e simbólicos gerados inicialmente pelo colonialismo e pelo imperialismo e que se mantém e são preservados na contemporaneidade portanto para se entender a branquitude é importante entender de que forma se constroem as estruturas de poder concretas em que as desigualdades raciais sem cor também falei disso anteriormente e aí tem mais ainda essa fala aqui da Von Wehr que ela também é uma pessoa branca e ela diz o seguinte a branquitude precisa ser entendida como um sistema global interligado com diferentes inflexões e implicações dependendo de onde e quando ela é produzida mas precisamos prestar rigorosa atenção às contingências muito específicas da situação e do meio em outras palavras o estudo da branquidade requer tanto a tecnologia dos satélites quanto a dos microscópios a da do microscópio a fim de investigar e subverter suas origens e efeitos sobre a ecologia locais eu gosto muito dessa metáfora que ela traz que para você entender a branquitude para você estudar a branquitude você tem que ter tanto a tecnologia dos satélites que é capaz de pegar e de analisar macro situações quanto a do microscópio que é aquilo que você não vê a olho nu aquilo que você precisa de uma ferramenta potente para enxergar e eu queria falar para vocês também a respeito desse conceito de raça que é um conceito quando a gente fala de raça a gente está falando de um conceito referencial e de um conceito que é fluido o que eu estou querendo dizer com isso você ser branco ou você ser negro depende da referência e depende da referência fundamentalmente porque quem viu o Bacurau entendeu isso aí muito bem que a maioria a grandíssima maioria dos nossos brancos aqui no Brasil só são brancos aqui não são brancos em nenhum outro lugar do mundo em outros lugares do mundo são entre aspas na melhor das hipóteses latino só que o fato deles serem brancos somente aqui não impede com que eles gozem de todos os privilégios ligados à pele branca porque a brancura ela é referencial ela está sempre em referência a um outro e quando eu falo dessa questão de raça ser um conceito fluido a gente pode pensar até mesmo na natureza do signo linguístico o signo ele é formado por significado e significante e quando a gente pensa no conceito de raça esse significante ele está vazio o significado ele é preenchido também de acordo com a referência tanto é assim que existem brancos que são brancos aqui no Rio de Janeiro e que não são brancos no Paraná por exemplo e se a gente falar por exemplo dos Estados Unidos ou da Europa essa classificação fica ainda mais radical e aí para a gente não finalizar porque essa discussão não finaliza nunca eu quero deixar duas frases para vocês essa primeira frase é do Frans Fanon em que ele diz que nós precisamos ter a coragem de dizer é o racista que cria o inferiorizado e aí a partir disso aí eu quero afirmar e eu gosto de afirmar isso que o problema do racismo não é um problema das pessoas negras o problema do racismo é um problema das pessoas brancas e as pessoas brancas precisam se conscientizar disso para resolver esse problema como também afirmo que a LGBTQI a masfobia não é um problema de homossexuais de travestis de transexuais é um problema de heterossexuais e os heterossexuais precisam cuidar disso como eu digo também que o machismo não é um problema das mulheres é um problema dos homens e são os homens que precisam cuidar disso e eu encerro com a Angela Davis dizendo que numa sociedade racista não basta não ser racista é necessário ser antirracista e ser antirracista significa lutar contra o racismo e toda a sua evolução toda a sua tecnologia toda a sua sofisticação nós não podemos ficar calados não podemos ficar de braços cruzados nós precisamos agir em parceria e enquanto as pessoas brancas não tomarem essa luta para si nós não vamos vencer esse mal é isso gente muito obrigado deixa eu ver como que eu me interrompo aqui acho que voltei falei muito né salve Chico tá tudo bem aí agora? tudo bem caiu a luz aqui na hora que eu tava falando eu nem sei o que que eu consegui falar ou não eu tava caiu a luz aí o modem pifou aí demorou um pouquinho quando voltou o Beto já tava falando então eu nem sei se se eu consegui te apresentar Beto mas tudo bem conseguiu conseguiu quando entrei você já tava falando já tava tava legal e ótima fala como se e eu acho que é uma essa essa questão né de que o racismo não é uma questão dos negros nem a homofobia e nem o sexismo e nem o classismo você tem é o conjunto da sociedade que tem que pensar isso né então eu acho que a proposta é um pouco essa né e é é é impressionante como o o racismo os outros preconceitos né eles são naturalizados né e acirrados agora né eu acho que houve uma né uma assim uma tendência da sociedade alguns anos atrás de incorporar pautas né é mais progressistas né e o momento né deu uma guinada conservadora e a coisa piorou bastante né né é é eu acho que voltou com muita força né até por ter incomodado né os preconceitos de classe preconceitos né a homofobia uma série de preconceitos e o racismo né como né como principal deles que eu acho que é o que está mais arraigado e naturalizado né no né como se ele fizesse parte da paisagem né é bem eu queria né ouvir um pouco a galera ver se alguém quer né comentar alguma coisa perguntar alguma coisa abrir aí a fala pra quem quisesse se posicionar a ideia é que nós teríamos um né um bloco inicial de você apresentando a questão a discussão e que as pessoas pudessem falar também né então quem quiser se inscreva pode se inscrever aqui pelo chat e vamos organizando a a a fala né tinha uma pessoa aqui pedindo pra falar anteriormente acho que foi a Eloa é o chat traz muitas palavras de elogios Borges Beto Borges muitos elogios muitos agradecimentos e reverências a sua a sua apresentação que que atinge as pessoas no coração né eu acho que isso é muito importante é e e tem aqui a a da ira da ira não sei qual é a melhor pronúncia correta agradece pela fala e diz assim é como o senhor falou sobre a questão da construção do gosto e da previsão do embranquecimento entre aspas né da população negra gostaria de pedir para o senhor falar um pouquinho sobre a solidão da mulher negra por favor é a gente vai fazer por bloco um de cada vez tenho esse daqui só assim como eu só identifiquei essa com uma pergunta com um pedido de fala eu só identifiquei esse é como é que o nome é Daira acho que a pronúncia é essa Daira bom dia obrigado pela pergunta né essa pergunta ela é bastante marcante né ela é bastante importante para todos e todas nós né existe uma uma questão específica né da construção da identidade das mulheres negras que está ligado a uma questão a hipersexualidade né e ao desejo sexual somente né dentro desse mito da democracia racial a mulher negra ela foi construída como aquela que é destinada a cama né e não ao casamento não as relações afetivas duraduras e aí nós temos um monte de outras questões que atravessam isso aí né e aí quando a gente fala de solidão da mulher negra a gente deve pensar não somente na questão das relações afetivas né nós precisamos pensar também na quantidade de jovens negros que são assassinados como eu falei anteriormente e esses jovens negros tem mãe né e essas mães também são jogadas nessa solidão e quando a gente pensa nessa questão a gente vai pensar é que a mulher branca ela é o padrão ideal ela é o padrão desejado por todos pelos homens brancos e pelos homens negros também e ela é o padrão desejado porque houve essa construção social de apresentar essa mulher como a mulher perfeita para o casamento e aí você tem vários atravessamentos com relação a isso que tem a questão da cultura tem a questão do padrão de beleza o padrão ético não estético que atravessa tudo isso e quando você junta isso desse desejo que é construído exclusivamente ou majoritariamente voltado para a mulher branca e aí você vai ver que os homens brancos desejam a mulher branca os homens negros desejam a mulher negra a mulher branca o que sobra para a mulher negra esse padrão eu acho que ele está ligado também a essas construções sociais que são as questões que a gente precisa começar a desconstruir ou então construir novas possibilidades e aí eu acho que passa por essa questão dessa construção do desejo e também pela questão do assassinato dos homens negros e dos jovens negros eu não sei se eu te respondi não é uma questão que eu domine profundamente mas que são eu acho que são esses atravessamentos que passam por aí a Eloá quer fazer uma pergunta desculpa Eloá eu não tinha visto que você estava inscrito tudo bem bom dia professor Roberto bom dia a todos e todas e todas eu queria enfim eu sou jornalista e trabalho trabalho muito na questão de ciência né ciência e saúde e assim acho legal assim essa esse aspecto que o professor trouxe mas assim como na comunicação jornalística e sobretudo na área de ciência e saúde eu sinto muita falta da mídia de colocar certas questões de nomear certas questões que atingem a comunidade negra e a comunidade negra e pobre né e aí eu queria assim professor Roberto que você pudesse comentar um pouco né por exemplo ontem eu estava vendo uma apresentação de uma pesquisa sobre discursos de zika vírus né e assim em nenhum momento como as pessoas se informam né sobre zika em nenhum momento por exemplo eu via nessa pesquisa algo que referisse a população negra e população pobre que é a mais atingida com com essa epidemia então assim professor eu queria que você pudesse comentar um pouco esse aspecto da mídia nesses casos assim que que você como você vê isso obrigado Elô obrigado bastante importante a sua pergunta né primeiro você fala da questão de nomear né nós sabemos o Cabenguele ele tem um texto que é um texto de uma entrevista que ele deu para a revista Fórum o título do texto é o racismo é um crime perfeito né e eu acho esse texto dele fantástico que ele vai falar mais ou menos de como que esse racismo se constrói aqui no Brasil a primeira questão é exatamente essa né há um constrangimento no Brasil de nomear o racismo em função dessa democracia racial na medida em que essa democracia racial diz que nós somos todos iguais e é mentira nós sabemos disso nós não somos iguais os tratamentos eles são diferenciados a vida das pessoas negras nesse país vale muito nesse país não no mundo já visto o que a gente viu recentemente acontecer com George Floyd nos Estados Unidos são vidas que valem menos e aí há um constrangimento e é um constrangimento fundamentalmente de milindrar as pessoas brancas de proteger as pessoas brancas delas terem que lidar com essa situação e aí essas questões elas não são nomeadas elas não recebem o nome que elas precisam receber e esse nome é racismo você vê todas essas pesquisas que você apontou aqui especificamente o zika vírus mas é qualquer pesquisa no Brasil e eu digo sempre eu afirmo isso sem medo de me enganar que qualquer pesquisa no Brasil que não tenha o recorte racial ela não trata desse país ela fala de outro país que não é esse e a mídia fica com esse cuidado principalmente porque nós sabemos que as pessoas que fazem parte que estão nas partes mais altas da pirâmide são as pessoas brancas como que você vai falar alguma coisa que essas pessoas não querem ouvir se nós pensarmos por exemplo no Bolsa Família ou no programa Minha Casa Minha Vida durante muito tempo esse programa ele foi construído sem um recorte racial as pessoas falavam da pobreza de maneira generalizante e aí quando se faz o recorte racial há uma grande surpresa para algumas pessoas e alguns analistas que as pessoas mais assistidas tanto pelo Bolsa Família quanto pelo Minha Casa Minha Vida são pessoas negras então eu acho que isso tudo trata da mesma questão eu acho que tem um constrangimento que precisa ser derrubado o racismo ele precisa ser nomeado e enquanto nós não encararmos o racismo como um fenômeno social que ele é de fato a gente não vai superar a gente tem que superar esse mito da democracia racial e nós temos que entender que no Brasil não foram necessárias leis segregacionistas que o segregacionismo no Brasil ele atua sem lei isso aí é a prova da sofisticação que o racismo atingiu aqui no Brasil e para nós entendermos essa segregação é aquilo que eu falei no início basta fazer um teste básico que é o teste do pescoço vejam obviamente agora ninguém está indo a festa mas vejam as festas que vocês frequentam e procurem as pessoas negras que estão lá vejam as reuniões acadêmicas ande pelo Leblon entre nos restaurantes do Leblon e procurem as pessoas negras que estão lá as pessoas negras no Leblon não estão nem mais servindo não estão nem mais com garções e isso eu acho que tem tudo a ver com essa tua pergunta não sei se eu te respondi satisfatoriamente respondeu sim professor obrigada então teve uma pergunta pode ir só não teve uma pergunta anterior da Maristela que ela pediu para você falar sobre a importância do cinema negro para o combate ao privilégio branco que também é uma área que você atua que é o cinema negro e ela pediu para você falar um pouco mais sobre isso então Maristela obrigado pela pergunta eu não sei se o cinema negro ele se constrói como um combate ao privilégio branco o que eu sei é que o cinema negro se constrói como um objetivo e um propósito de valorização dos corpos negros e ele atua justamente na contramão desse cinema hegemônico que é um cinema que é composto quase que exclusivamente com pessoas brancas e a gente vai ver que as pessoas negras que fazem parte dessas narrativas são personagens sem densidade alguma são personagens que não tem histórico são personagens que não tem família são personagens que não tem afeto é como se elas surgissem ali espontaneamente por exemplo você pode ter uma mulher negra que é uma empregada doméstica de uma casa e a narrativa se passa toda ali aquela mulher não tem filho aquela mulher não tem marido aquela mulher não tem irmão aquela mulher não tem pai não tem mãe não tem ninguém as pessoas negras nessas narrativas hegemônicas elas aparecem sempre como um apêndice ou estereotipadas ao nível extremo ou então como resíduos e isso impacta na subjetividade de todo esse país porque você imagina você vai a um cinema ver um filme nacional você é uma pessoa branca e você só assiste ali narrativas ligadas a pessoas como você e as pessoas negras que aparecem elas aparecem como subalternizadas ou como resíduos obviamente que isso influencia na sua percepção isso influencia no teu inconsciente isso influencia na tua subjetividade e ratifica que o lugar das pessoas negras é aquele lugar e se você é uma pessoa negra e vai ver o tempo todo aquela narrativa te informa que você não tem lugar é que o teu corpo é um corpo que deve ser utilizado para que se ria dele ou então é um corpo que deve ser utilizado sempre em funções de subalternização o cinema negro ele vem com o objetivo de fazer uma inflexão total nisso tanto que dentro dessa categoria para ser classificado cinema negro o produtor precisa ser negro e a gente vai lá para aquela estatística que eu mostrei de GMA é que os produtores sejam diretores sejam roteiristas seja a função que quiser analisar eles são extremamente majoritariamente maior nível formado por pessoas brancas então o cinema negro exige que o produtor seja uma pessoa negra o cinema negro exige que o protagonista seja negro também então ele tem como objetivo maior essa afirmação dessa subjetividade negra não o contrário a meu ver entendeu a minha análise existem aqui várias perguntas elas tratam de assuntos diferentes então eu estou vou seguir uma de cada vez a próxima é da Ana Paula Câncio que está com a mãozinha levantada lá eu não sei se isso significa que ela quer falar é mas ela diz aqui a pergunta dela está aqui professor com o aumento da discussão sobre o racismo na sua opinião os casos vão aumentar ou diminuir e aí Ana Paula se você quiser falar pode se colocar por favor estão conseguindo me ouvir? perfeitamente eu também essas perguntas eu queria fazer por escrito mas eu também queria falar sobre esse teste do pescoço eu sou nutricionista e eu atendo na Tijuca e perto de onde eu atendo tem um hortifrute na praça onde tem o buchicho e eu tive a experiência de ir lá com meu marido uma vez e foi bem para mim foi um tanto constrangedor porque as pessoas da minha cor estavam todas numa posição de ou eram caixas ou eram da limpeza e existe uma comunicação que parece que as outras pessoas não entendem que a gente se comunica no olhar e o meu marido ele percebeu que eu estava meio constrangida ele falou você está se sentindo mal você não está eu falei estou porque eu sou a única pessoa preta aqui que está comprando e as pessoas como eu elas me olham e eu olho para elas e existe uma comunicação que não é verbal mas que fica uma coisa muito muito nítida para mim e eu percebo muito o racismo no dia a dia mas que é algo difícil de você verbalizar porque se você fala a pessoa responde eu não isso é coisa da sua cabeça e é muito difícil no dia a dia você apontar isso e eu queria saber como é que no dia a dia você consegue fazer uma pessoa perceber esse racismo né sem que a pessoa contra-ataque porque é muito nítido eu sou o meu esposo ele é branco então para mim chega a ser mais nítido ainda por exemplo no mercado o tratamento por uma caixa coisas simples que às vezes as pessoas não percebem se eu vou fazer um pagamento sempre sempre me perguntam se é crédito para ele é débito é sempre chamam ele de senhor de doutor eu não eu sou você e você o que você quer ele não é um tratamento diferente que talvez as pessoas não percebam mas eu percebo e até às vezes o olhar de espanto é você está falando de um filme eu lembrei de um outro filme eu não lembro se o nome dele é Green Book mas é de um de um artista negro que ele toca música erudita e ele acaba tendo um motorista que é branco e tem uma parte do filme que ele fala é um pouco difícil porque se isso esse é o filme ele fala eu não eu não me reconheço entre os meus mas eu também não faço parte desse mundo e quando você é uma pessoa negra e você começa a sair do script que é traçado para você é diferente porque você começa a circular em locais que você não vê muitas pessoas negras mas ao mesmo tempo existe um espanto às vezes das pessoas brancas do tipo o que você está fazendo aqui ou então você é metida quem você acha que é isso desde a faculdade desde a faculdade são comentários que as pessoas fazem às vezes elas não percebem dos professores na faculdade acharem que eu era filho de funcionário de todo mundo achar que todo negro mora na baixada de que sofre de que pega trem lotado existe esse script na cabeça das pessoas sabe de que você tem que vir de algum lugar e isso meio que buga a cabeça da pessoa e é muito difícil para uma pessoa negra né estar nesse meio você está flutuando mas ao mesmo tempo você não consegue evidenciar para a pessoa olha isso aqui que você está fazendo é racismo tá que a pessoa já acha que você está jogando na cara que você está sendo agressiva então eu não tenho muita estratégia então é uma coisa que no dia a dia eu acabo engolindo e que eu estou até vendo isso com a minha psicóloga porque começa a acumular e dói no dia a dia mas é essa a pergunta como fazer não existe uma receita né de como fazer e eu acho que cada um de nós acaba desenvolvendo de acordo com as suas capacidades do seu limite maneiras de lidar com isso né a primeira questão você fala da questão de ser uma negra metida isso aí é o lugar de todos os pretos e todas as pretas que vão ocupar os lugares que entre aspas não são destinados a eles e a elas né todas as vezes que você fura um bloqueio daquilo que foi determinado que é relativo ou pertencente ou apropriado para as pessoas negras vão te olhar como uma negra metida né eu acho que tem um monte de questões que você traz aí né quando você fala do seu marido de ser um homem branco e você está com ele é uma questão que é é nítida né existem lugares sociais e posições sociais que são legitimadas pelos brancos não são pelos negros né e você vai lidar com isso ainda milhares de vezes na tua vida né agora é é isso tem a ver é com a constituição desse país né com esse racismo mesmo estrutural e com esse racismo é que se nega né e as pessoas dizem que são formas sutis é do racismo de se manifestar eu não vejo sutileza nenhuma é nessas questões né eu acho que são sutis para quem pratica mas que não são sutis para as pessoas negras para as pessoas negras sempre é é formas é muito violentas é de de são formas violentas que são dirigidas a elas né por exemplo você falou desse filme Green Book né esse filme pra mim é um horror né esse filme pra mim ele é o ápice do racismo disfarçado em antirracismo né você tem ali a história de um cara negro é uma história muito importante de um cara negro e é pra você ter uma ideia eu tomei um choque quando eu descobri no Oscar que aquele cara era coadjuvante ele não era o principal como é que você faz a história de um homem negro e o principal é o cara branco né que é um cara racista o tempo todo né e ali a construção discursiva ela é péssima porque no final o cara branco que era um cara fascista racista com todos os problemas ele muda e aí ele vira o redentor daquele homem porque recebe aquele homem na casa dele na noite de Natal mas aí é uma outra história né que a gente precisa discutir é por mais tempo né agora é você fala né da questão é do contra-ataque é existe uma das maneiras da gente educar essa sociedade também é respondendo a sociedade da maneira como ela nos trata entendeu isso é uma maneira agressiva com que ela nos trata muitas vezes é dessa forma que a gente precisa tratar também para dar um choque né e eu poderia te relatar trilhões de experiências que eu já tive nesse sentido né por exemplo eu tenho muitos amigos brancos e todas as vezes que eu saio com os amigos brancos pode ser uma mulher branca né que nessa sociedade machista e falocêntrica as mulheres são sempre colocadas em segundo plano mas se eu sair com uma mulher branca a conta vai para ela não vem para mim nunca né porque é possível que um homem negro tenha condição de pagar a conta né dependendo da loja em que eu entre eu entre e eu não sou atendido né fundamentalmente pelo fato de ser uma pessoa branca eu já fui uma vez comprar óculos e eu tinha gostado de uma determinada armação e quando eu entrei falei que eu queria comprar óculos a vendedora saiu e me trouxe uma caixa com óculos horrorosos que estavam em promoção e aí eu disse que eu não queria nenhum daqueles que eu já tinha escolhido quando eu mostrei para ela o que eu queria ela cruzou os braços e me disse mas esse aí é muito caro entendeu é a mesma coisa com uma geladeira que eu fui comprar e a vendedora me disse a mesma coisa esse aí é muito caro né e nas duas vezes eu perguntei eu falei para elas que era caro para elas né e disse que não queria ser mais perdido por nenhuma delas e são questões com as quais a gente precisa lidar entendeu e a gente precisa lidar porque a gente está vivendo um momento histórico de alteração né de mudança dessa sociedade na medida em que nós pessoas negras estamos inserindo estamos entrando não mais por exceção né graças às políticas de ações afirmativas e a partir do ingresso das pessoas negras é nas universidades não mais por exceção nós estamos começando a furar bloqueios históricos né é de inserção de pessoas negras em espaços onde é os nossos ancestrais não estiveram eu costumo dizer é que as pessoas negras de hoje elas elas são os sonhos mais radicais dos nossos ancestrais os nossos ancestrais sonhavam com a própria vida em manter a vida e ter liberdade né e nós hoje estamos aqui numa discussão de uma pós-graduação de uma das melhores universidades do Brasil eu acho que é isso obrigada deixa eu seguir aqui a gente está com várias deixa eu seguir aqui só um minutinho eu não sei se eu pulei alguém eu vou conferir aqui vou fazer uma anotação aqui da Adriana Nodari ela diz ela agradece pela aula diz o Brasil foi o último país a acabar com a escravidão nas Américas certo seria por isso nossa cultura tão arraigada de discriminação conhece algum país em que não havia preconceito contra o negro ou que ao menos tenha em suas pesquisas uma melhora real na condição dessa população negra eu só conheço países assim no continente africano fora dele alguns países não nem mesmo todos os países que foram colonizados eles têm o racismo como marca sem exceção dentro do que eu sei até mesmo países africanos você quando você chega mais perto você percebe ali que tem uma postura do colonizador ali dentro ainda e também algumas visões algumas posturas ligadas a essa colonização e aí o racismo vem junto a isso quanto ao nosso racismo ser herança do fato de a nossa abolição do trabalho escravo ter acontecido tardiamente não acredito que seja isso porque se você vai aos Estados Unidos o racismo está lá você vai na Inglaterra o racismo está lá aqui talvez ele apareça da maneira mais agressiva como nós vimos em primeiro lugar porque nós estamos aqui nós não estamos nos outros lugares e em segundo lugar também pelo índice populacional que nós somos o país com o maior índice populacional de pessoas negras fora do continente africano acho que é isso eu havia passado aqui a anotação do Márcio Albuquerque ele diz assim historicamente a deficiência tem uma série de estímulos sociais de desigualdade no entanto quando pensamos nos negros com deficiência vemos uma quase invisibilidade ou apagamento dessas pessoas como vê essa situação é uma pergunta sim pergunta como vê essa situação nós existe hoje uma possibilidade de análise que tem sido bastante utilizada que é bastante importante que é a interseccionalidade você vai ver que na medida em que as características de exclusão se somam isso multiplica também esse índice de apagamento e de exclusão dessas pessoas aí você vai ver por exemplo se a pessoa é deficiente ela já tem um índice de exclusão bastante grande nessa sociedade se ela é deficiente e negra isso aí piora se ela é deficiente negra e homossexual isso é pior ainda se ela é deficiente negra homossexual e gorda isso é pior ainda então nós vamos ver que isso que você aponta é resultado dessa interseccionalidade quanto mais características uma pessoa tiver que se somem aos índices de exclusão infelizmente isso aí vai apagar ainda mais a subjetividade dela e vai apagar a existência dela como ser há aqui registros que vão no sentido do que a Ana Paula havia colocado que isso é coisa da sua cabeça é muito cruel registros de um outro filme o Enfiltrado na Clã e destaca porque o Stan Lee é negro e diz que o Green Book foi dirigido por um branco Hernandes coloca que até que ponto um produtor negro possa ter autonomia de contemplar a valorização da história negra nessas produtoras de alto escalão e eurocêntrica hegemonicamente então isso aí é proporcionalmente ligado ao racismo e aí a gente vai ver por exemplo quais são os grandes produtores negros que a gente conhece aí eu penso no Spike Lee eu penso na AVA penso e aqui no Brasil quem que a gente tem por exemplo talvez o Lázaro Ramos e não temos mais ninguém por que a gente não tem se por exemplo a gente tem o Jalzito Araújo que eu não sei se vocês conhecem ele que é um tremendo de um diretor um tremendo de um produtor de filmes ele produziu Filhas do Vento que foi premiado com vários é um filme excelente mas não consegue furar esse bloqueio e não consegue furar esse bloqueio fundamentalmente pelo fato a meu ver de ser um homem negro e aí é o racismo que impede isso e aí quando você pergunta até que ponto um produtor negro pode ter essa autonomia essa autonomia ela está totalmente atravessada pelo racismo e aí sinceramente eu acho que a gente precisa de políticas afirmativas para inserir essas pessoas lá e políticas públicas porque se não for através de políticas afirmativas e políticas públicas a gente não vai furar esse bloqueio eu vou seguindo aqui a sequência do chat tá o Thiago Acácio fala que convive no meio de escolas de samba trabalha com carnaval e a cultura que é de origem negra e que se intitula porta-voz da negritude dos marginalizados e favelados também reproduz essa estrutura a esmagadora maioria dos carnavalescos que constrói a narrativa dos desfiles é de homens brancos e a esmagadora maioria de gestores e de ocupantes de cargos de liderança é de homens brancos é exatamente isso que eu falei enquanto a escola de samba não voltar para a comunidade a gente vai ter essa manutenção desses privilégios das pessoas brancas sempre é Day diz que eu vou ler considero o carnaval como uma manifestação pioneira para tornar mais visível a cultura negra só que hoje em dia parece que cada vez mais o carnaval encontra dificuldades em mostrar muito essa cultura da religião etc que envolve o negro principalmente nas escolas de samba grupos extremistas e os holofotes da mídia cada vez mais tentam fazer com que alguns enredos se voltem para outros temas enfim logo o carnaval que me parece tão importante para mostrar a história real desse país pergunta o que pensa a respeito é uma sequência da pergunta anterior então Day acho que você já respondeu exatamente essa questão de que como falei anteriormente o carnaval era crime ele era totalmente estigmatizado excluído da cultura fundamentalmente por ser uma produção preta e uma produção da favela e na medida em que as pessoas brancas de classe média classe alta fundamentalmente chegam elas tomam para si e se apropriam dessa cultura e fazem dela do que ela quer e a gente já vê até que já tem até carnaval gospel também já existem igrejas que vão para lá com seus materiais de samba para convencer as pessoas que aquilo lá não é uma manifestação é uma manifestação diabólica eu acho que vi aqui tudo que estava no chat se eu deixei ele passar o voo por favor me avisa a Bambara já estava com a mão levantada antes e depois a Mila então acho que a gente pode seguir a Bambara e depois a Mila me ouvem sim bom eu queria fazer uma pergunta meio uma provocação não sei quando o senhor falou sobre a questão da publicidade que é algo também que eu estudo bastante que vou estudar bastante eu penso muito também na questão da resistência de que acho que muitas agências da resistência de que algumas agências até mesmo publicitários eles têm essa resistência em refazer as propagandas vamos colocar assim eu tomo muito como exemplo a questão da cerveja império que no ano passado não lembro a data mais ou menos eles colocaram algo similar à pureza das raças associada à cerveja e aí é todo aquele movimento da galera reclamar de falar apontar os erros e aí eles fazem a minha culpa pedem desculpas isso aquilo e aí esse ano de novo fizeram isso com a mesma questão da pureza das raças associada à cerveja e aí eu penso também que isso é uma coisa um pouco cansativa porque aí a todo momento você está lá reclamando apontando e não aprende e parece que não quer aprender e eu falo que parece que não quer aprender porque eu fiz um mini curso com dois mestrandos da Ufiba sobre semiótica e racismo na mídia e tinha um publicitário branco porque e aí ele contou que o patrão dele pagou o curso para outras pessoas fazerem e eles não quiseram e aí só ele fez e tipo poderia participar para não ter mais esses erros em questão racial no meio das propagandas e aí também a minha outra parte provocativa seria será que já não está na hora da gente começar a dar valor colocar mais em voga publicitários negros que de uma maneira ou de outra se juntam para fazer criar agências que aí já tem uma outra visão que traz um total um 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 diário de se fazer publicidade de propaganda no Brasil né eu sei que a gente eu sei todos os problemas que a gente passa que a gente vive e que interferem muito nessa questão da gente acabar não dando valor para o que a gente mesmo faz por nós mesmos né mas será que não não está nessa hora assim da gente parar de querer ocupar essas agências brancas majoritariamente brancas e começar a fazer um movimento de criar as nossas próprias agências então Bambara é isso Bambara Bambara desculpa Bambara Bambara eu acho bastante interessante que você traz fundamentalmente quando você fala da resistência dessas agências em trazer essas questões isso é um fato a gente vê que isso é um fato né e tem uma questão também de que algumas se utilizam dessa propaganda negativa para atrair o alofote para si já vista o que você traz aí como exemplo da revista da cerveja império falando dessa pureza das raças agora é evidente também que não há interesse em mudar essa estrutura né nós vamos ver que obviamente nós hoje temos um número muito grande de pessoas brancas que estão aliadas à causa muitas pessoas brancas que já entenderam a necessidade de transformação dessa sociedade que na verdade a consequência disso ela é positiva para todas as pessoas né e existem pessoas brancas que estão muito engajadas na luta antirracista como também na luta antimachismo na luta anti lgbtfobia e todas essas questões né mas ainda é um número muito pequeno de pessoas brancas envolvidas né na questão e por isso que eu falo desde o início é que há uma responsabilidade das pessoas brancas em assumirem essa luta entendeu e quando a gente fala desse aspecto social o poder ainda é das pessoas brancas o capital ainda é das pessoas brancas e elas precisam se tocar de que é preciso mudar o mundo e mudar essas estruturas quando você fala da questão da criação de agências com pessoas negras né nós vamos ver quase a grandíssima maioria das alterações que nós temos visto na mídia né e em vários outros setores da comunicação e da sociedade elas se dão na medida em que as pessoas brancas que estão lá reconhecem isso e chamam pessoas negras para pensarem junto com elas e para ouvir as críticas né e para fazer as alterações e obviamente a criação de uma agência negra é uma coisa bem desejável e bastante esperável mas que dentro dessa estrutura capitalista e social da maneira como ela está construída ainda é muito difícil para as pessoas negras se organizarem e furarem esse bloqueio sozinhas né eu acho que é acho que é uma ideia excelente né acho que é uma ideia ótima mas eu acho que fundamentalmente o principal é as pessoas negras entenderem que é necessário mudar as pessoas brancas perdão entenderem que é necessário mudar e convidarem as pessoas negras para atuarem junto com elas nessas mudanças que a gente precisa estabelecer nessa sociedade agora acho que é Mila né isso bom dia a todos professor parabéns aí pela explanação assim como uma pessoa branca mais ou menos né que a gente eu tenho pessoas negras na família também mas lá atrás mas enfim mas já sofri bastante preconceito por ser latina né senti isso na pele mas não dá nem pra nem pra ter um cheiro do que que né a população negra vive e é fato duas questões que eu queria levantar uma é até porque é o que eu vou estudar né eu vou estudar diversidade e marcas que divulgam né que fazem até o caso do Boticário eu tô bem inclinada professor Chico é meu orientador eu tô bem inclinada a estudar isso né e eu queria saber da sua opinião é por que que as marcas como por exemplo o Boticário né não só o Boticário tem outras marcas também que são bastante são grandes né que usam mídias de massa por que que essas marcas estão com esse movimento né de começar a falar de uma forma mais assertiva sobre a questão né do público LGBT por exemplo sobre a questão do racismo sobre enfim eu queria ouvir isso um pouquinho até porque vou usar né vai ser muito enriquecedor aí pra minha pesquisa e outra questão que eu queria também lhe perguntar é sobre cunho econômico é como é que na sua opinião a gente pode reverter porque existe uma força econômica muito forte né é para até sustentar essa o status quo que que eu quero dizer com isso você colocou muito bem é é fato né que é a as pessoas negras não tem muitas vezes né acesso à educação e por consequência continuam com a lógica das suas famílias né e como é que a gente pode reverter isso essa lógica econômica porque é fato ela tem uma força bastante expressiva no Brasil no mundo como é que a gente poderia na sua opinião reverter essa lógica para que esse impacto fosse minimizado seria através da educação isso que eu eu estou é uma provocação também é bem provocante né Milas pelas perguntas né eu poderia te responder em relação a questão da mudança dessas grandes agências eu posso te responder de uma maneira um pouco talvez um pouco romântica né e eu gostaria muito de acreditar nisso aí né que a gente vai ver por exemplo se a gente fizer um levantamento histórico e aí eu vou falar especificamente das questões raciais porque das questões LGBTQI a mais eu não tenho competência para falar com base teórica né mas se a gente pensa nas questões raciais a gente pode fazer um trajeto histórico desde 2001 né é o início do nosso século quando acontece a conferência em Durban na África do Sul que é a conferência contra o racismo intolerância religiosa xenofobia e atividades correlatas né que foi a primeira vez que o Brasil declarou diante do mundo que o Brasil é um país racista né o governo do Fernando Henrique e os movimentos negros do Brasil se organizaram e estavam lá e forçaram essa situação e expuseram para o mundo inteiro que essa democracia racial nunca existiu que ela é um mito né e a gente sabe que todo mito é falho né é e aí a partir dali começaram a haver uma série de mudanças estruturais no Brasil e todas essas mudanças ligadas a políticas públicas né desde a assinatura da lei 1639 que muda o currículo oficial até as leis de cotas para as universidades as leis de cotas para o serviço público é o esqueci o nome é um documento ligado também às questões raciais e em paralelo a isso a gente tem a ONU declarando 2011 como ano internacional dos afrodescendentes e a década de que nós estamos vivendo agora que eu acho que começou em 2015 vai até 2024 que é a década dos afrodescendentes tudo isso aí tem impacto em todas as estruturas sociais e eu queria muito acreditar que essa mudança fosse fruto disso mas no entanto eu acho que essas mudanças elas estão ligadas a consequência disso aí eu acho que as cotas raciais elas provocaram um abalo total na nossa sociedade e esse abalo ele também passou pelo econômico na medida em que as pessoas negras tiveram a oportunidade de acessar a universidade isso mudou um pouco também das características sociais e econômicas da população negra brasileira e aí a gente pode falar em black money e também no pink money né me parece e aí é o que eu preferia acreditar na primeira hipótese né mas me parece que na medida em que as pessoas negras passam a consumir mais obviamente que isso chama atenção né e essas empresas elas querem vender né e se existe uma população negra que consome essa população tem que estar inserida nesse discurso da mídia e da propaganda entendeu e eu acho sim que a educação ainda é uma saída não é o único né não responde a todas as questões existem pessoas que ascendem economicamente sem terem passado por uma faculdade existem algumas que ascendem socialmente economicamente até mesmo sem ter o ensino médio a gente sabe disso mas eu acho que para as populações pobres e a população negra está dentro dessa categoria de populações pobres a educação ainda é uma saída sim e é uma saída de transformação social a meu ver não sei se eu te respondi não respondeu mais que respondeu professor muito obrigada por nada então a gente tem aqui só mais dois registros né a Daíra 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 falando que lá em Cachoeira Paulista fica a canção nova e que de fato aparece esse carnaval com músicas das igrejas e uma multidão por aí né e depois também ela comenta o Pink Money mas logo em seguida já disse que se dá o respondida com seus comentários de agora então eu não estou complementando isso aí da Daíra é que esse Black Money tem havido até um movimento bastante grande né para que pessoas negras produzam o que pessoas negras consumam o que pessoas negras produzem porque ainda é um mercado muito tímido né e aí por exemplo quando a gente tem a perda do Labradio aqui no Rio de Janeiro quem frequenta quando tinha não sei acho que está tendo mas eu como estou recluso eu não sei mas existem muitos produtores negros na perda e quando você chegar lá óbvio existem muitas pessoas brancas consumindo também mas você vai ver que majoritariamente os consumidores são negros para esse dinheiro poder circular isso só uma última não é que eu acho que a Bambara aqui está voltando a algum comentário mas eu vou deixar com você Chico e aí você segue daqui para frente tá tá bom tá bom bem também já estamos próximos da nossa hora que o combinado com Betra de fazermos essa apresentação de nove às onze né e bem só uma última provocação né não sei se vai aparecer mais alguma pergunta aqui mas é é que esse black money né ele ele circula em várias esferas né e a indústria do entretenimento que é muito hábil né em correr atrás do money ela já percebeu o potencial do mercado né do negro e quando você vê os gigantes da mídia né você vê o filme sou da Disney e o protagonista é negro né o James Bond né quem tá contado pra o James Bond próximo é o Idris Elba que é fazer um James Bond negro né é a ascensão do Pantera Negra né que foi um personagem é icônico né do do movimento e o próprio Star Wars né que agora tem um protagonista que é negro né agora na na última trilogia então até que ponto é é os lugares estão sendo conquistados ou até que ponto a indústria tá cooptando tá jogando com essa cooptação em benefício próprio também né era essa provocação que você traz que você traz é bastante interessante também agora tem uma questão né o Idris Elba foi tirado da cotação porque ele não é bonito o suficiente pra fazer o James Bond né e houve uma reação em relação a isso e aí você tem um Daniel Craig que é visto como um homem lindo né e eu fico sempre me perguntando qual é a beleza que aquele homem né e o Idris Elba que pra mim é um homem lindíssimo ele é retirado e ele é retirado pelo fato de ser um homem negro né não se aceita um 007 negro agora isso que você traz Chico é bastante importante né e o Short Hall ele fala disso no Da Diáspora e eu acho brilhante como ele fala ele diz que em função do racismo via de regra as pessoas negras vão ser cooptadas nesse sistema né via de regra elas só vão entrar no sistema por intermédio de cooptação porque esse sistema esse poder econômico é branco né e o que ele diz é que isso não importa né não importa se você está sendo cooptado ou não o que importa é o que você vai fazer quando você estiver lá dentro entendeu essa cooptação ela não pode ser obviamente dentro dessa perspectiva da luta antirracista ela não pode ser uma cooptação por cooptação simplesmente né ela precisa se dar de uma forma em que esses papéis sejam transformadores por exemplo como foi Pantera Negra Pantera Negra mexeu com o mundo né mexeu com a fantasia do mundo inteiro né eu assisti recentemente esse desenho animado Soul maravilhoso ali então é obviamente que o bonequinho não foi cooptado mas o que importa aí qual é o efeito disso obviamente nós desejaríamos que fosse de outra forma mas para ser de outra forma o mundo precisa mudar totalmente né o Gustavo Monteiro também conhecido como Guga ele fala que nos Estados Unidos o movimento do sistema negro dos anos 70 e 80 foi responsável pelo lançamento dos principais atores negros que se tornaram reconhecidos no sistema americano né e a Daira também fala que li algo sobre a escolha de uma mulher para o 007 aí seria uma nona a indústria pensando no lucro mesmo né eu também li sobre isso bem é isso bem já